A doida vazou A doida vazou Nem fiz meu amor Nem fiz meu amor Ela fiquei bem toda Chegando doida pra perto de mim Eu fui me sentindo o cara Botei a minha cara Pensando no fim Ela toda venenosa De estilo rosa pra seduzir Eu banquei a noite inteira Foi tanta saideira e nada de empate Ela no absoluto Misturando white e whisky red e blue Eu vivi um pesadelo Entrei no desespero Fiquei a banco A galera da balada Tava antenada no seu proceder Eu não quis saber de nada Bantei essa parada Eu não sou de perder Perdi Foi clarinho do dia E eu na agonia A banca quebrou Ela saiu de fininho Me negou o carinho Foi pegar o metrô A doida vazou A doida vazou Nem fiz meu amor Nem quis meu amor A doida vazou A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor Foi chegando doida pra perto de mim Eu fui me sentindo cara Botei a minha cara Pensando no fim Ela toda venenosa De estilo rosa Pra me seduzir Eu banquei a noite inteira Foi tanta saideira E nada de partir E ela no absoluto Misturando white e whisky red e blue Eu vivi um pesadelo E dei desespero E fiquei a bando A galera da balada Tava antenada No seu proceder Eu não quis saber de nada Bantei essa parada Eu não sou de perder Perdi Foi clarinho do dia E eu na agonia A banca quebrou Ela saiu de fininho Me negou o carinho E foi pegar o metrô A doida vazou A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida vazou A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida vazou A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida vazou A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida vazou A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor